Ela acabou de terminar comigo, já foi passear com outro cara Deu nem 24 horas, aí já é sacanagem, tão juntinhos comendo um chocolate Ela quer irritar, eu sei que é guerra, sei que sabe Chamei o meu amigo, ele vai me ajudar, colocou uma peruca, finge que é minha namorada Passei bem na sua frente, ela já ficou com recalque E foi quando meu amigo, eu fingi que beijei, ela não aguentou, puxou meu ombro e deu um tapa Me fala quem é essa rapariga, essa daqui é minha nova namorada Foi você que terminou comigo, mas quando saiu com alguém na minha cara você bate Amor vamos sair daqui, não ligue pra essa baranga Ela escutou isso e já se enfureceu, puxou o cabelo dela e percebeu que era um cara Ela descobriu a gente e ficou dando gargalhada Você é um cocão, ainda bem que eu terminei, nunca mais vai namorar com uma mulher de verdade Muitos mano, eu passei mal mico e agora não sei o que mais eu faço Todo dia, noite eu sinto uma saudade e até ligo, mas recusa minha chamada Vou tentar voltar com ela, comprei flores, chocolate Mas aquele carinha foi mais rápido que eu, pediu ela em casamento e agora já é tarde Vou tentar voltar com ela, comprei flores, chocolate Mas aquele carinha foi mais rápido que eu, pediu ela em casamento e agora já é tarde Passei bem na sua frente, ela já ficou com regalque E foi quando meu amigo eu fingi que beijei Ela não aguentou, puxou meu ombro e deu um tapa Me fala quem é essa rapariga Essa daqui é minha nova namorada Foi você que terminou com ela